Claro, foi um empate um pouquinho, mas a vitória era bem esperada hoje, né? Sem dúvida, esperávamos a vitória, sabíamos que íamos contar com o apoio do nosso torcedor. Pelo primeiro tempo que nós fizemos, nós não merecíamos sair daqui com um placar diferente, mas acredito que no segundo tempo a gente teve um pouquinho mais de atitude, tivemos movimentação, tivemos mais presença diária, e é isso que a gente tem que manter durante o jogo todo para conseguir sair com a vitória. Nós sabemos a dificuldade, o adversário veio com uma proposta de se defender e jogar no nosso erro, no contra-ataque, e isso vai ser uma constante na Série B, não só do Londrina, mas de todas as equipes, até porque também estão entendendo que a nossa equipe está em evolução, e em outros jogos dentro da nossa casa o adversário nos respeitou menos e nós tivemos mais espaço, então a gente tem que saber trabalhar com isso, e acredito que a gente tem condições sim de reverter essa situação totalmente, a gente lamenta não ter conseguido os três pontos, mas ao mesmo tempo eu vejo que fora de casa também a gente tem plenas condições de recuperar o que a gente perdeu aqui. Alan, hoje poderia ser um recomeço para o time do ABC na Série B, porém mais um empate dentro de casa, quais foram os maiores erros do ABC nesse confronto? Eu acho que foi um recomeço que às vezes até a ansiedade atrapalhou um pouquinho no primeiro tempo, mas nós poderíamos ali ter uma mobilidade maior, ter uma infiltração maior, ter uma intensidade de agredir espaço do adversário maior, foi o que nós fizemos no segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, não nele todo, até porque começamos a jogar no campo do adversário e a situação de você conseguir abrir o placar, ela fica mais próxima, no primeiro tempo nós respeitamos demais, acredito, na questão ofensiva, o adversário, e acabamos sofrendo situações de erro de passe de cinco metros, tomadas de decisões erradas, e tudo isso é ansiedade de querer dar resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, para que a gente possa sair da situação o quanto antes, mas é um campeonato novo, é uma caminhada nova, e a gente, como eu falei, pode recuperar, sem dúvida nenhuma, esses dois pontos que nós perdemos dentro de casa, fora de casa. Agora o ABC enfrenta o Vitória e o Ceará fora de casa, como o senhor bem destacou, o que o senhor espera desses dois pontos novos? Jogos difíceis, jogos equilibrados, como vem sendo a Série B, quase que num todo, nós jogamos contra um dos líderes da competição, que é o Vila Nova, e fizemos um grande jogo, poderíamos ter vencido, hoje nós poderíamos ter vencido no segundo tempo, mas não criamos o suficiente para concluir as poucas oportunidades que nós tivemos em gol, e a gente sabe que essa postura de competitividade, ela vai ser uma coisa muito clara na Série B até o final, então são 18 decisões, eram 19, agora são 18 decisões que nós temos, e nós vamos seguir em frente, confiando e sabendo que os jogadores que estão chegando vão nos ajudar, numa situação de janela que é difícil, o Anderson chegou ontem e ontem, já estreou hoje, é uma necessidade nossa, e a gente tem que dar confiança para o atleta e continuar trabalhando, até porque eu acredito que os jogos dentro de casa vão fazer a diferença sim, mas fora de casa a gente consegue também pontuar como a gente vem fazendo. O Anderson está com alguns desfalques, tem a expectativa da transição ser concluída do Wellington Reis, também do Fábio Lima, você espera contar com esses jogadores para os próximos confrontos? Eu acredito que o Wellington é uma questão um pouco mais difícil, o Fábio, eu acredito que seja mais palpável dele poder ser uma opção para a gente, então a gente precisa de jogadores nessa característica, porque não é só o que eu imagino de futebol, mas é o que a competição pede hoje, nós tínhamos a necessidade de ter jogadores de força, de velocidade pelo lado do campo, para poder quebrar essa linha de marcação de quatro jogadores atrás e cinco no meio de campo, então a gente precisava desse tipo de situação, em alguns momentos nós conseguimos com o Anderson e com o próprio Michael, com o Evandro, mas a gente precisa ter essas opções no banco o quanto antes, e a gente espera contar com eles sim.